Isso aqui é resultado do Senai Sindicato Rural e a comunidade do Raizama. As mulheres criaram a associação, nós viemos aqui fazer esse curso e hoje, graças a Deus e o empenho da Associação Feminina da Raizama, eles já estão vendendo a minhoca, as matrizes e já estão vendendo humus também. Isso é a maior satisfação para o sindicato e para o Senai. A maior satisfação nossa por ter como parceria o Elfidio Sindicato Patronal, o Senar, que é uma grande parceria que nos proporcionou essa possibilidade da mulher rural gerar renda na família, ajudando seus esposos. Nós somos muito gratos a isso e realmente tem grande resultado. Então esse aqui é um resultado dessa parceria, Senar e Sindicato Patronal.